Música No dia 8 de julho, às 20 horas, o palco do Teatro Municipal de Bauru vai representar a história de Bálsamo, uma cidadezinha que hoje tem cerca de 10 mil habitantes na região de São José do Rio Preto, mas de lá nós vamos entender as circunstâncias e as questões políticas e de ambientação de convivência de jovens dos anos 60. Na peça O Sonho Não Pode Acabar, quem está conosco para conversar sobre essa história e essa questão da interpretação do mundo em relação aos jovens atualmente daquele período é a autora da peça Dora Girelli. E ela convidou uma jovem, a Beatriz Monteiro, que está experimentando também pela primeira vez o palco do teatro para ambientar essa relação dos anos 60 e com isso, quem sabe, nós vamos conversar aqui no estúdio da TV Câmara, compreender um pouco mais a partir da experiência da autora o que foram os anos 60 e como ele pôde modificar a história de uma geração inteira na estrutura política, social e de convivência brasileira. Dora, obrigado pela presença sua aqui. Eu que agradeço. Antes da gente fustigar um pouquinho o universo da Beatriz, vamos conversar um pouquinho sobre a história da peça, até para que a gente possa compartilhar com ela, nesse convite do nosso bate-papo, Dora, O que foram os anos 60 e o que você vivenciou nessa experiência transformada em texto de teatro? No caso da minha cidade, como era a que eu fui criada, uma cidade pequena, não era tão forte a influência dos militares da ditadura, foi mais suave, porque o pessoal mais simples, mais de cidade pequena, não tinha tanto. Mas a juventude, os anos 60, marcaram toda essa juventude na mudança do modo de se vestir, do figurino, as gírias, as músicas. A bossa nova que veio no final dos anos 50 e entrou nos anos 60 com tudo. A música de protesto nos festivais que tinham naquela época foi muito importante para a mudança e o comportamento dessa juventude. Os Beatles também foram que marcaram também a revolução da juventude dos anos 60. A diferença, como eu nasci no Rio de Janeiro e eu passava um terço do ano no Rio de Janeiro, a diferença era muito grande. Quando eu chegava no Rio, em cada esquina tinha um soldado do exército com uma metralhadora. A repressão era muito forte lá. E na minha cidade era diferente, parecia todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo estudando, curtia cinema. O cinema, passava-se os filmes do Mazzaropi, que eu cito até na peça, onde se formava fila que virava a quadra impressionante. Você vê, um filme simples, preto e branco, onde a juventude tinha muito mais. Era uma juventude irreverente, mas não violenta, como acontece hoje na maioria das vezes. Era um choque cultural gigantesco sobre vários aspectos. Da Rosa Carioca, vivendo em Bóssimo e convivendo com essa outra realidade. Outra realidade, exatamente. Foi uma juventude feliz, que curtia estudar, passear. Onde que se passeava numa cidade pequena? No jardim, na praça. Então era o fute. Eles iam fazer o flerte. A gente falava flertar no jardim, onde os homens... Sentido horário ou anti-horário. Isso, é. Exato, você conhece, né? Circulando um de cada sentido. Isso, aí existia a paquera, o flerte. Aí não existia a emissora de rádio, mas existia o serviço de alto-falante, onde existia um estúdio na casa de um rapaz, que ele colocava no alto-falante. Mandar os anúncios. Aí o fulano oferece para ciclano, na roupa, vestido amarelo. Aí tocava aquelas músicas que estavam fazendo sucesso da época, a Jovem Guarda, Beatles, a música sertaneja, porque na região do São José do Rio Preto se curte muito, até hoje, né? A música sertaneja. E assim, então era uma juventude feliz, alegre, que procurava seguir caminhos, pensando num futuro, pensando em atingir algum objetivo com ideais, com um juízo de valor muito diferente do que tem hoje. Me vem à memória aqui agora, você contando essa questão do anti-horário, da musiquinha, dos vestidos, a música Rua Ramalhete. Que trata desse horizonte dos discos do Beatles e dessa molecada nesse período, para aquela época, fazendo essa convivência. Beatriz, é a sua primeira experiência com teatro? É. É? Primeira experiência, que eu digo, do ponto de vista efetivo de participar de uma peça no dia a dia. O que te levou a experimentar o teatro? Eu tenho só 15 anos, tanto naquela idade de se descobrir. E eu sempre gostei muito de teatro, de estar no palco. E aí, falei para minha mãe me levar, um dia que uma amiga minha foi, e eu adorei. Você tem essa percepção de que, através de uma peça de teatro, de um enredo desse, você poderia conhecer todo um tempo em sua história, seus costumes, seus valores, e o que se pensava, o que aconteceu até do ponto de vista político, como nos anos 60 aqui? Eu não pensei que ia ser tão forte assim. Eu sei que, sempre que a gente vai interpretar alguma coisa que a gente não tem tanto conhecimento, tem que ter uma pesquisa. Mas, por exemplo, essa peça, que os personagens são verídicos, que são amigos, adoram, que existem. Então, foi muito mais aprofundado. Eu não sabia que chegaria nesse ponto. Você tinha essa noção sobre os anos 60, sobre a amplitude de todos esses movimentos? Então, eu gosto muito dos anos 60. Eu sou super fã dos Beatles. Então, acho que por influência da minha família mesmo, conhecia um pouco. Entendi. Dora, como é que você vê o horizonte oferecendo para a juventude atual? Você fala muito da irreverência em relação à questão da violência, por exemplo, dentro do ambiente da escola. Pegando o horizonte natural do choque aqui agora, de realidade, que você conviveu lá em Bálsamo, ou pôde apreciar. Nas escolas, nunca eu convivi com violência no meu período todo, no grupo escolar, depois o ginásio, depois o segundo grau. O pessoal jovem daquela época era muito irreverente. Gostavam de fazer coisas assim, que às vezes até acabava sendo expulso do colégio ou com suspensão. Mas não era violência. Ninguém, jamais, alguém iria numa escola com arma na mão. Jamais um aluno agrediria ou agrediu, naquela época, na minha cidade, um professor. Onde o professor era respeitado como autoridade na cidade. Onde o professor ia, ele era chamado a participar das reuniões, era chamado a participar da situação política da cidade. Ele participava de tudo. Ele era uma autoridade. Infelizmente, hoje o professor, as condições que se encontra, é muito triste. Você, aproveitando a discussão da Peça é Natural, fazer uma discussão aqui sobre essa condição de convivência social do jovem. Você acredita o quê? Alienação? Perda de valores, de costumes, outras consequências? Infelizmente, claro que nós não podemos generalizar. Mas, infelizmente, a juventude de hoje está perdendo os valores, está mais alienada. Muitos não querem, acham que está tudo bem, não vamos participar, deixa para lá, eu quero curtir, eu quero isso. Até você vê pela própria música, como eles não conseguem, não todos, claro. A maioria não consegue ouvir uma música que a gente tinha condição. Você, como compositor, sabe muito bem disso. Está tão, assim, alienado, tão dentro de um sistema consumista, fechado, eu acho muito complicado. Eu sinto que a juventude está perdendo o seu horizonte. É isso que eu vejo. Beatriz, qual a sua percepção de poder conversar sobre essas questões todas através de uma peça de teatro? De poder refletir, inclusive, entre seus amigos, você está na fase entre adolescência e juventude. Para você conversar sobre esses problemas que a Dora toca também na sua peça. A Dora, ela sempre faz nas suas peças uma coisa muito interessante, que é falar para o jovem alguma mensagem de uma maneira que ele goste de ouvir. Com essa peça dos anos 60, ela mostra bastante os valores musicais, a cabeça da época mesmo, e mostra muita diferença. Isso é muito legal, porque o jovem acaba absorvendo isso de uma maneira diferente, de uma maneira que ele acaba não percebendo tanto, mas que muda ele. Do mesmo jeito que ela faz a pensão, que é uma peça contra as drogas, etc. E é com humor. Então, a Dora sempre faz isso de uma maneira que a gente gosta de ouvir. Você tem essa percepção que, entre os seus colegas e os seus amigos, eles acabam, sim, aproveitando esses roteiros todos para pensar um pouquinho sobre o que está sendo representado naquele enredo? Sim. É uma peça que a gente apresentou em janeiro. Foi a pensão. Meus amigos foram, além de dar muita risada, eles falaram que passava uma imagem muito legal, que é contra a prostituição infantil, o uso de drogas. E falou que mostra de uma maneira muito gostosa. E meus amigos gostaram muito, eu gostei. Então, Dora, quando você vai escrever esses textos, você tem a bagagem, enfim, sua de pesquisa natural, de estar na estrada há bastante tempo. Essa é uma das intenções, nesses tipos de enredos, despertar com a juventude, enfim, com as famílias, se for o caso. É, eu gosto do popular. Eu gosto de falar na linguagem, como a maioria das minhas peças passa mensagem para os jovens, para os adolescentes, a sociedade mais nova, então eu procuro falar na linguagem deles. Porque se você vai passar mensagem contra as drogas, prostituição infantil, corrupção, delinquência, e você não passar na linguagem deles e do jeito que eles gostam e querem ouvir, você não atinge seus objetivos, infelizmente, nesse país é assim. Então, eu uso a linguagem deles, do jeito que eles querem ouvir, daquela esculachada mesmo, aquela comédia rasgada, para que você possa atingir os objetivos no meio de tanta coisa engraçada, tem muita coisa muito séria sendo passada, e eles acabam, uma coisa puxa a outra, útil ou agradável. É assim que eu faço. No caso dos anos 60, eu quis resgatar mesmo a qualidade da música, o comportamento, a ingenuidade, a busca de um objetivo muito maior, um horizonte muito maior, a conscientização que as pessoas tinham da situação do país, o que buscar nessa situação, o que fazer, o que acreditar. Então, a gente tenta passar sempre alguma coisa positiva para melhorar a vida das pessoas. Entendi. Dentro da questão do universo, da simbologia, da ingenuidade, como você coloca para ajudar as pessoas a aproveitar o nosso bate-papo aqui e transferir para as outras pessoas exatamente essa distância gigantesca entre os jovens cariocas, os jovens cariocas desta fase dos anos 60, e os meninos e meninas lá de Bálsamo? A diferença é muito grande, não tem nem como comparar, não tem. Porque você imagina o Rio de Janeiro naquela época, a irreverência que tinha, eles não tinham limites e também não tinham medos. Eles iam à busca, eles saíam às ruas, eles lutavam, as drogas estavam também começando bem forte nas grandes cidades. Quando na minha cidade, eu nunca, nessa toda época que eu vivi lá, nunca vi ninguém usar droga. Isso não existia, gente. Era uma coisa assim... Parece o tópico agora que eu ia te comentar. É até difícil você tentar passar para a juventude de hoje isso. Eles não vão acreditar e falam, é impossível existir uma sociedade assim. Mas existiu, mas existiu. E todo mundo era... As famílias eram importantes. A sociedade preservava muita família, a união. Lá em Bálsamo, 90% da população era descendente de espanhóis. Então, é um canho sem canho. Se há governo, eu sou contra. Você imagina como que era. Então, nos bailes, a mãe, quando o pai não pedia a mãe, acompanhava os filhos nos bailes. Mesmo que você já estivesse acima de 18 anos, todo mundo se comportava como família, como respeito, como... Não é assim... Não era ninguém largado. Era uma coisa muito controlada. Está certo que o jovem de hoje jamais, jamais aceitaria uma situação dessa. Mas foi bom. Eu acho que isso fez com que meus pais e eu pudessem criar meus filhos tentando passar o respeito aos mais velhos, o respeito quando entra na casa dos outros. Isso, graças a Deus, eu consegui com meus filhos. Beatriz, que experiência você tem da tua turma de colégio? Não é uma dedar ninguém aqui, não. É só uma questão de observação. Em relação a essa consciência sobre as questões de obrigação, até como cidadão, porque são jovens ou não. O pessoal está meio desligado. Eu percebo muito, na minha classe escolar mesmo, na minha escola, que o pessoal não tem tanta consciência política como os anos 60. O pessoal lá, até que fingia que não sabia um pouquinho, outras nem tinham consciência, mas eles conversavam sobre. E eu já não sinto isso. Agora eu sinto que os valores são muito fúteis, comparados aos anos 60. E assim, anos 60 foi a época do amor, vamos assim dizer. E agora não, agora eu acho que é uma coisa muito doeu, muito egocêntrico. Então eu vejo muito essa diferença, além do consumismo. E eu pegar a simbologia, Dora, do Mazzaropi aqui, para a gente conversar um pouquinho, para passar a sua visão como autora do Mazzaropi, que é uma caricatura em torno do preto e branco dele. Você falou das filas aqui, para as pessoas assistirem. Parece romântico isso, mas o Mazzaropi tem uma função gigantesca do ponto de vista cultural e social na vida das pessoas. E para as novas gerações, ele é considerado apenas aquele jeca que chama a atenção. Um brega, um jeca brega, caipira. Coió. Mas para o interior do Brasil, eu acho que ele foi muito importante, porque ele resgatava a realidade dos fatos, a ingenuidade. Ele fazia um caipira que era sempre enganado pelas pessoas, porque ele era puro. E assim, o pessoal do sítio, que naquela época tinha uma grande população na zona rural, eram pessoas muito humildes, muito simples, sem maldade. Você não via violência entre eles, você não via vingança. Eram pessoas tranquilas, com boas intenções. E ele era assim, ele passava esses personagens, e que vinha de encontro aquilo que aquela sociedade do interior do Brasil convivia. Então, eram filmes, não eram tão bem feitos. Ele era, inclusive, a produtora dele era dele, era autônomo. Ele não tinha, não fazia cinema como os outros. E ele atingiu todos os objetivos que ele quis. Hoje é considerado um caipira brega, mas ele fez a cabeça de muita gente, ele formou os conceitos daquela época. Então, até o Juventude, às vezes, na peça eu falo, ah, eu tinha aquelas mais avançadinhas, que gostava mais Beatles, você acha que eu vou no cinema com você para assistir o filme do Mazzaropi? Então, até existia essa, como se diz assim, irreverência em cima disso daí. Mas era uma coisa que marcou muito. E como outros filmes que marcaram aquela época aqui, do romantismo, eram filmes que, a única violência que existia no cinema naquela época era o faroeste. Que o cara dava 500 tiros, nunca terminava as balas, e o chapéu jamais caía. E ninguém morria. Ou se morria, morria diferente do que aparecia sangue. Então, é diferente. Hoje em dia, se não tiver uma boa dose de violência, de coisas assim, muito fortes, não atinge, o jovem não consegue ter mais essa capacidade de entender. Beatriz, se você pudesse colocar o Mazzaropi dentro da sua sala de aula hoje, ele seria, ele sofreria bullying ou não? Sofreria. Com certeza. A minha sala trataria ele, como os anos 60 tratariam um tchalau. É, o tchalau. O tchalau. Ah, sofreria, né? Passariam bastante a perna nele. Entendi. Aliás, tem bullying muito no ambiente escolar, hein? Não. Não? Não, pessoal, fala bastante, mas acho que o pessoal já se conscientizou. Pelo menos em relação a isso. Mas nos anos 60 também tinha. Também tinha. Eu mesmo, o clube que eu gostava de futebol, você imagina, nos anos 60, eu saí pra rua jogar futebol no meio dos meninos, correr que nem uma louca, caí, eu era, nossa, todas as minhas amigas me condenavam, eu fui muito discriminada por causa disso. Eu disse, na abertura, a peça é no dia 8 de julho, às 20 horas, no Teatro Municipal de Bauru, tem uma renda beneficente. É pra AELESAB, que é uma entidade que cuida de crianças carentes, que tem a sede no Jardim Solange. Entendi. Como que as pessoas podem, é só ir no teatro do dia? Como vocês vão pretender fazer essa questão do acerto aos convites? Olha, já temos ingressos nas mãos do pessoal do grupo, e através dos telefones 3879-3923 ou 981-180313, também pode adquirir. Comprando antecipado, o preço é 67, inteira 15. No dia, na hora, será inteira 20, meia 10. Tá, só repete o telefone um pouco mais devagar pra gente poder colocar 3879-39-23. Para ajudar quem está em casa a poder anotá-la. Vou repetir mais uma vez, que aí ajuda muito. 3879-3923. A peça, O Sonho Não Pode Acabar. Ia pedir pra você finalizar, se o sonho, na sua cabeça, na sua visão como autora, em relação à Beatriz, olhando para os olhos da experiência dela, a informação, se ele não pode acabar realmente. Eu acho que o sonho nunca vai acabar, porque enquanto a juventude sonhar com a liberdade, nós temos esperanças para o mundo. Beatriz, obrigado. Boa experiência pra você no palco. Obrigada. A peça, então, O Sonho Não Pode Acabar, com renda beneficente, no dia 8 de julho, quarta-feira, às 20 horas, no Teatro Municipal de Bauru. Vou repetir o telefone, 3879-3923, pra você que queira adquirir o ingresso antecipado, se não, vá até o Teatro, Nações Unidas, e saiba um pouquinho dessa relação da juventude dos anos 60, ambientado na cidade de Bálsamo, mas que faz a juventude, e os adultos, poderem despertar em relação aos nossos sonhos atuais. Compareça.